Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam todos bem, todo mundo com saúde, com paz e alegria. Pra quem tá chegando aí, seja bem-vindo. Pra quem já tá comigo, um abraço bem carinhoso. E deixar aqui o meu muito obrigada pra todos que tá participando da Rifa. Um agradecimento especial aí pra Dulcinea e pra Rosimeire, que tá me ajudando a divulgar. Tá um pouco devagar, mas tá indo. Demorar um pouquinho mais, né, pra certear, mas... Nós chegamos lá com fé em Deus. Com a ajuda de vocês, eu tenho fé que eu vou conseguir. É um objetivo aqui que não é, assim, uma banalidade, né? É uma necessidade extrema, mas... O povo tá abraçando, né? Devagar, mas tá. Agradecer todas as pessoas que já compraram o número. Várias inscritas aí já confiaram em mim. E eu vou fazer jus à confiança delas. Gente, lembrando que há dois jogos de crochê. Se vocês acharem que seria melhor só tapete de retalho, eu poderia estar mandando aí até dez tapetes de retalho. Não tinha problema nenhum. O que eu quero é vender a Rifa. Se vocês acharem que eu deveria trocar, até acharia bom que vocês deixassem no comentário. Ou se não deixar do jeito que tá, eu queria que vocês me respondessem aí, pessoal. Porque, de repente, não tão querendo tapete de crochê, né? A gente muda, não tem problema, não. Então, o importante é vender a Rifa, que é uma necessidade extrema mesmo. Mas... Então, agradecer a colaboração de todos. Eu sei que muitos ainda vão adquirir agora, né? Agora, no começo do mês, de repente, é mais fácil agora. Então, eu fico aqui no aguardo, tá bom, pessoal? Muito, muito obrigada a todos. O meu eterno carinho a todos vocês. E Deus vai recompensar cada um que tá colaborando. Tenho certeza disso. Que é por uma causa muito boa. Tá bom, pessoal? Muito obrigada mais uma vez. E hoje a gente vai pro tapetinho. Ah, lembrando também da Rifa da Dulcinea, né? Uma coxa maravilhosa lá, bem grandona. 2,80m por 2,80m. Passando o caminhão aqui. Pera aí. E aí ela vai mandar também mais os tapetes de retalho. Parece que no segundo lugar, né? Acho que é três tapetes. 2,50m o número. E aí quem quiser, visitem o canal dela lá. Se inscreva. No da Rosimeiro também. Se inscrevam lá. E ajude também elas a crescer. Tá bom, pessoal? O povo brasileiro é de um coração enorme, né? Todos são solidários. E vai nos ajudar. Com fé em Deus. Lembrando que a minha Rifa é 5 reais o número. Eu tenho contato na descrição do vídeo. No primeiro comentário tem o Pix aí. Tem o telefone. Quem quiser falar comigo, pode falar. Quem quiser, tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Que eu respondo todo mundo. Tá bom, pessoal? E vão lá no canal das meninas lá. Da Rosimeiro e da Dulcinea Artesanato. Dulce Artesanato, né? Ela, Rosimeiro Silva, né? Souza, desculpa. Desculpa, Rosi. Rosimeiro Souza. Tem um canal de frufru. Ela faz os tapetes maravilhosos também. Então, pessoal, é isso. Hoje eu vou fazer um tapetinho aqui. Um pouquinho diferente, né? Usando essas faixas aqui de 7 centímetros. Esse quadrado aqui de 15 por 15. E vou estar usando também quadradinhos assim. As faixas, eu falei, né? 7 centímetros de largura. O tamanho não tem um tamanho certo. E os quadradinhos de 7 por 7 também. Quadrado, né? 7 assim e 7 assim. A base é aquela linha 1 lá. Que eu sempre faço tapete com ela, né? Ela tá com 69 por 45 de largura. Um tamanho bom, né? E a gente já coloquei o quadrado aqui. Risquei na largura, no comprimento. E já centralizei ele aqui. Alfinetei. E vamos começar costurando aqui. Deixa eu ligar a máquina. Aí, vamos colocar essa faixa aqui. E aí, vamos colocar essa faixa aqui. Para alinhar com o risco ali. Acho que eu coloquei do lado contrário aqui. Fiquei errado aqui para pregar, mas vamos lá. Vai ter que dar certo. Deixa eu costurar aqui. Fiquei errado do mesmo jeito. Aí, vamos colocar esse quadradinho aqui, ó. E aí, temos que alinhar ele aqui. E aí, temos que alinhar ele aqui. E aí, gente. E aí, gente. Se inscreva no canal. 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 Vou entregar aqui as últimas faixas. Não vai dar. Vou ter que emendar um pedaço aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Vou terminar essa parte aqui pessoal Senão vai ficar muito comprido o vídeo E já volto Agora pessoal vamos pro viés Escolhi essa aqui Tá com 4 centímetros de largura E aí 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 Pessoal O tapete finalizado Ó Prontinho Deixa eu desligar essa barulhenta aqui Pessoal Esse foi o tapete de hoje ó Espero que vocês tenham gostado Eu amei Estou lindo Estou lindo E é muito bom de fazer esse tapete Rápido E assim Bem fácil de fazer mesmo Qualquer pessoa consegue fazer ele Às vezes você acha que dá um trabalhozinho fazer isso aqui Mas não dá não É só centralizar certinho aqui É Ótimo pra fazer E aí pessoal Diga aí o que vocês acharam Não tenha dó de comentar Qualquer comentário Tá valendo pra mim Eu fico olhando os comentários E às vezes fico até emocionada Com tanto carinho Amo vocês tá pessoal É um carinho enorme mesmo Que eu não imaginei Que eu ia ter tanto carinho assim Graças a Deus Deus tenha abençoado Que Assim Vocês estão Gostando do meu trabalho né Muito obrigada viu Às vezes a gente Deixa a desejar um pouquinho Mas faz parte do ofício né Que Deus abençoe a cada um de vocês gente Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo